Nós somos da cidade onde se faz investimentos em moradia, onde se pensa em um trânsito mais seguro, se trabalha todos os dias focado. No desenvolvimento, prioriza a educação e, claro, onde nossas crianças são colocadas em primeiro lugar. Esta é Santa Carmen, a cidade do maior pé de soja do mundo. Cidade de visão e focada no futuro, o que traz orgulho para os 5 mil habitantes que moram aqui. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Santa Carmen hoje está entre os 80 municípios mais ricos do Brasil quando o assunto é o agronegócio. E de acordo com os números levantados de 2021, em 2022, o município apresentou um percentual de crescimento de 9% no índice de participação dos municípios no Estado, ficando à frente no avanço de cidades referências como Sinop, Sorriso e Lucas. Uma cidade pode falar de futuro se os seus esforços forem direcionados à educação. Com muito orgulho, podemos dizer sim, somos o futuro. Uma boa educação se faz com o transporte de nossos alunos. A educação se faz com a construção de creche moderna, obra que irá atender mais de 200 crianças. A educação também se faz com a implantação de biblioteca, tornando nossas escolas modelos para todo o Estado. A atual administração também investiu na construção de uma piscina semiolímpica e construção de auditório na escola, além da reforma e ampliação. As obras não param por aí. Tem também a parceria entre Estado e município para a construção de mais uma escola estadual na cidade. Muito mais vagas. Modernidade e estrutura de qualidade para nossos alunos. Mas só é possível organizar tudo isso com uma estrutura adequada para atender todas as demandas do município. E pensando nisso, Santa Carmen foi além. Foi dado início à construção da Secretaria Municipal de Educação. E quando se fala em caminhar, não se preocupe. Aqui se caminha com investimento. As obras de pavimentação não param na MT-140 e MT-422. Além disso, o prefeito Rodrigo Frantz assinou um convênio com o governo de 6 milhões de reais para a construção do anel viário da MT-140. Santa Carmen pensa no bem-estar da população. O município investiu na construção de calçadas em vários pontos da cidade, que demonstra o quanto o município leva a sério a arrecadação feita pelo imposto pago do contribuinte. Esperar debaixo de sol ou chuva? Que nada! Pontos e ônibus foram construídos para que a população possa aguardar o transporte público com comodidade. E em uma construção moderna, segura e confortável. E se você acha que o crescimento desta cidade parou por aí, está enganado. Conforme o Departamento de Engenharia, o número de construção civil deu o salto de 10% em comparação ao ano anterior. O município investiu na construção de casas populares, habitação, um teto digno para quem precisa. Realidade que vem acompanhada de pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização, além de rede de distribuição de energia e iluminação. Os investimentos também foram voltados para a saúde, com a construção do posto de saúde ESF Maico Monteiro de Castro. Cuidado e atenção com a população que precisa dos cuidados médicos em nossa cidade. Com tantas conquistas assim, quem não fica orgulhoso de morar aqui? Muito mais que orgulho, eu tenho amor por essa terra. Prefeitura Municipal de Santa Carmen Atenção 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 Legenda Adriana Zanotto